7 de setembro, dia nacional em que é celebrado a independência do Brasil. A TV Caju vê até Lagoa de Pedras para fazer a cobertura do desfile cívico. Todos os detalhes você acompanha aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos aqui com o secretário de Educação, Eligean. Eligean, qual a importância de ver as escolas reunidas para a celebração no dia de hoje? Bom, primeiramente boa noite a todos, né? É de extrema importância, né? A gente conseguir estar resgatando novamente o ensino cívico do nosso município. A gente tinha 3 anos que não tinha. E de fato, a gente fica muito feliz porque a gente está pondo hoje em praça pública o que a gente tem desenvolvido dentro da própria escola, né? Durante o ano letivo. Então a gente fica muito feliz de estar, né? Proporcionando esse ensino. E de certa forma também está proporcionando também um momento de lazer para a comunidade, né? Porque nós somos uma cidade que estava bem carentes, né? Durante esses últimos anos devido a questão da pandemia e a gente está retornando, né? Inclusive com, precisamente, algumas bandas convidadas, né? Do município vizinho, além das bandas de algum município também. Então é de importância extrema, né? A gente fica muito feliz também com a participação de toda a comunidade escolar, né? Os professores, os alunos, os pais também que incentivam e vêm acompanhar o outro desfile. Então é, a gente fica muito feliz em poder, né? Estar proporcionando esse momento para eles, né? E qual é a mensagem que se deseja transmitir? Que a gente, o sentimento, né? De padre, de amor, a gente possa estar sempre levando. Porque de fato a gente, é um desfile simbólico ao 7 de setembro, mas a gente trabalha diversos outros temas relacionados à questão da educação. E a gente traz essa mensagem, né? Da questão do amor ao próximo, do fazer, né? O papel que a escola desenvolve na formação do cidadão. Então é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso município. Ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral, escrita, fatos, desejos e outras formas de expressões. Nesse momento de excelência, a banda marcial, a dores brasileiras Fagundes, da cidade de Passagem, Ouvirada, de 11, de 15 anos, e a proviscação com a sua orientação do reino, a ser uma fala com o presidente da Aérea, que é a senha, 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 a senha. A senha, 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 a A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui com o vereador Arnaldo. Vereador, todo esse tempo resguardado por causa da pandemia, qual é a sensação de estar voltando aos desfiles? É muito importante, né? Depois de três anos sem desfile, o município proporcionar um desfile nesse tamanho, com temas importantes, com várias bandas de municípios e vizinhos convidadas, a gente só tem que agradecer ao secretário de educação e à prefeitura por proporcionar um desfile nessa magnitude para a população. Quais são as entidades que estão participando do desfile essa noite? Está aqui a escola estadual, com todas as escolas da rede municipal, como também a escola filantrópica aqui do município e outras entidades governamentais. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui com o prefeito de Lagoa de Pedras. Prefeito, qual a importância do desfile 7 de setembro, tanto para a cidade quanto para as comunidades locais? Primeiramente, quero aqui agradecer a presença de todos vocês, de vir prestigiar esse evento da gente. E é com muita felicidade e satisfação que a gente hoje, após três anos, estamos retomando o nosso desfile cívico do 7 de setembro. E é muito importante, eu considero muito importante, porque justamente o dia 7 de setembro remete ao patriotismo, que eu tanto valorizo, não só em âmbito nacional, como em âmbito municipal também. Então hoje a gente fez um grande evento, graças a Deus, um evento que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mas que a gente conseguiu envolver, não só a Secretaria da Educação, como todas as partes do nosso município. Nós tivemos uma representatividade hoje da Secretaria Municipal de Saúde, de assistência social, de esporte e lazer, de agricultura. Então foi muito importante, é um evento que trouxe bastante gente, houve uma participação popular muito grande, e também trouxe bandas de integrantes de outros municípios que puderam prestigiar esse evento, que a gente fez com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. E quais foram os destaques desse evento? Eu queria evitar de falar do destaque, né, para não acabar sendo injusto com algum representante. Mas tem uma banda que a gente tem um carinho muito especial, né, que é a banda Prefeito José Arlindo da Silva, que inclusive é o meu avô, né, e é o nome da prefeitura. Ele foi prefeito durante 10 anos, né, foram dois mandatos, ele fez história no nosso município, que inclusive a banda foi criada na gestão de Ranieri, o ex-prefeito, que é o meu tio, né, e assim, a gente deu continuidade, estamos ampliando esse trabalho, né, o pessoal gosta muito, envolve bastante os jovens, e a gente tem investido e graças a Deus está tendo um resultado muito bom, né, bastante organizado, né, eles já estão tocando em vários locais, toda a região. Então, se tiver de dar um destaque, né, para não ser injusto com os demais, mas que o destaque fique para a banda José Arlindo. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Prefeitura de Lagoa de Pedras, muito obrigada pela participação e parabéns pelo desfile. Muito obrigado, viu? E sintam-se sempre convidados a participar dos nossos eventos, né, que certamente terão bastante ainda para vocês virem. Obrigado. 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 Tchau.